E aí galerinha esperta do YouTube, sejam bem-vindos ao canal Gameplay MG, quem fala com vocês é o João Esse glitch é o seguinte, você vai ficar no modo passivo, podendo atirar nos demais membros da sessão Quem tá me ajudando aqui no vídeo de hoje é o Matheus, o Centurion, tá também o Robson, tá o Bielzinho e o Robert Manda um salve aí molecada Salve Salve, salve É isso aí Salve aí Então eu tô passando um vídeo pro Matheus, vai tá lá no canal dele quem quiser ver aí pra fazer o glitch na sessão Gostaria de mandar alguns salves aqui pra galera que andou pedindo aí Aí eu vou mandar um salve agora, pode mandar Salve pro Lanzinho Oni, pro Matheus Augusto, pro Leonardo Garcia, pro Rafael Roma, pro Epix, pro W Flex aí, parceiro meu de YouTube Salve aí mano, tamo junto Pro Patrick lá do Game Interativo também, pro Diego Ruas Um salve aí também pro Lucas Oliveira, pro Vinícius Mariotto, pro Felipe Piasse A galera tudo contribuindo nos comentários aí O Vitinhos, salve aí Vitinhos, tamo junto Guilherme na live também Lucas Gameplay, Wagner Souza Salve aí também pro K Games E é isso aí molecada, e um salve pro Márcio Amorim pra terminar Manda um salve pra... Manda um salve pro... Então a gente vai fazer um teste E vai postar lá no canal do Matheus, certo? A gente vai fazer um teste aqui só pra vocês verem que tão funcionando o glitch Então galera, eu vou mostrar aqui pra vocês ó, como que tá funcionando o good mod ó O Matheus já tá aqui ó, com o glitch feito Vocês podem ver que eu tô atirando nele Olha aí ó, ele não morre Agora tem uma observação, se eu atirar na arma vai dar dano ó, reparem lá que tá tirando vida dele ó Certo? Então, é um good mod mas limitado Se você atirar na arma dele, você mata E se você jogar explosivos, também mata Tá bom? Mas eu fiz isso aqui Pra mostrar que é imune a bala E ele tá atirando no modo passivo, olha lá É como se ele estivesse no modo passivo ó Então ó, sem dano ó O avô tá atirando nele aqui ó E ele não morre Eu agradeço meus colegas aqui que me ajudaram Valeu molecada Valeu João, tamo junto Valeu Se você gostou deixa aquele like aí Se inscreva no canal Compartilhe com seus amigos nas redes sociais Pra alcançar o maior número de pessoas possíveis Não deixe de se inscrever nos canais parceiros também A galera tá correndo junto aí Muito obrigado por assistir Até o próximo vídeo Valeu galerinha E fui Tchau 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 Tchau